aqui menina bonita menina bonita ó colocou o look combinando com o de vietas vai ir para a rádio vai levar a pieta oi que menina linda oi oi twitter oi twitter oi oi é pênalti para nós olha aqui ó oi 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 Peraí gente, papai ama, papai cuida, ó. O que mais? Hum? 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 Eu sou a Pietrinha. O que mais, filha? Olha seu avô doido, ó. Ela olhando pro voo, viu? Olha lá. Olha o charutinho. Oi, gatinha. Vamos tomar café. Vamos tomar café. Vamos tomar café. Vamos tomar café. Hum? 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 Huh? Hum? Ah. Hum ? Hum? Hum? Que foi que cê quer? Hum? Moixinha, quer conversar? É? O que mais? Conta pra mim. Percebeu que eu tô filmando? Parou. Vai conversar com seu pai? Moixinha, não quer mais falar com seu pai? Menina, você tá muito esperta, hein, menina? Agora eu já entendi que ela já levanta, rapaz. Ela já levanta, ó, pessoal. Ó, o cotovelo apoiando o cotovelo, meu Deus, senhor. Ó, o cotovelo apoiado, ó. Meu Deus! Onde você vai, neném? Ai, meu Deus! Gente, primeiro rolê do neném. Pela primeira vez a gente saiu pra almoçar e a mamãe teve que trazer o neném dela, né? Ó, meu Deus, que coisa mais linda. Partiu, familhinha. Que a fome tava. Que fome. Ó. Você tá lendo pra rua? Tá com soninho, minha fia. Minha fia tá com soninho. Mãe! Mãe! Ei, Pitulu! Gente, ela tá encantada aqui, ó. Pitulu, você tá encantada, mamãe! Tchau, 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 tchau Obrigado.